Eu tenho saudade de esperança As suas cores, as suas cores são lindas Seus valores não tem fim Porque ela acredita, é só mudar que dá pra mim Pra mim, Portela, as suas cores têm Na bandeira do Brasil e no céu também Canta, Portela, canta, Portela Não vê! Eu tenho saudade de esperança As suas cores, as suas cores são lindas Seus valores não tem fim Porque ela acredita, é só mudar que dá pra mim Pra mim Vamos lá, vamos que vamos! Ei, ainda assim, ainda assim, ainda assim, ainda assim Vamos lá, vamos sacudir, vamos sacudir Alô minha rainha Bianca Monteiro Salve, salve Ó Salve, salva, salve a santa, salve ela Salve o Landa, azul e branco da Portela Este ano que eu faço, derrota no Carnaval Salve, salva, salve a santa, salve ela Salve o Landa, azul e branco da Portela Este ano que eu faço, derrota na Portela Portela Eu nunca vi coisa mais vela Quando é uma brisa, passa ela E vai entrando na vez Eu disse que era assim Que isso era assim, que isso era assim Sabe o senhor, vamos lá A gente vai doer lá no Brasil Nossa senhora parecida E vai se arrastando E o povo nas ruas cantando É a venda, uma reza, um ritual É a posição do samba Abençoando a bênção do divino Canta por dela É a venda, uma reza, um ritual É a venda, uma reza, um ritual É a venda, uma reza, um ritual É por isso que eu faço essa voz Que me chama por dela Sabe a tua bandeira, se divino alto Sua gente, eu também, meu espírito Sabe a tua inteira Estou aqui, eu também, meu espírito Estas linhas, meus pastores Vem chegando na cidade, na toda Para mim, meu espírito Como é que é? Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar Estou aqui, eu também, meu espírito 1, 2, 1, 2, 1 2, 2, 1 Um, dois, um, dois. Tá só a voz. Um, um, um. Um, dois, um, dois. O que é isso? 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 O que é isso?